A Saudade Beija O silêncio que se abre e assim vou dentro Pelo centro do que é feita em nós Onde estou além de ti? Saudade dói como um punhal Afia o gome, ensaia a noite e afaga o sol Onde estou além de ti? Saudade é um sangue que nos põe No olho um longe, no peito um fundo Na boca um céu Ah, coração me disse agora Demor é uma distância que não há Vem e me desenha num poema Algema que me faz inteiro e teu Que me faz inteiro e teu Onde estou além de ti? Saudade dói como um punhal Afia o gome, ensaia a noite e afaga o sol Onde estou além de ti? Saudade é um sangue que nos põe No olho um longe, no peito um fundo, na boca um céu Ah, coração me disse agora Demora, demora, demora Demora é uma distância que não há Vem e me desenha num poema Vem e me desenha num poema Algema que me faz inteiro e teu Que me faz inteiro e teu Muito obrigada